Você quer criar conteúdo na internet e ainda não tem um nome decidido? Ou já tem um nome, mas quer mudar para um outro melhor e não sabe qual colocar? Então vem comigo que esse vídeo é pra você e também vou te falar alguns erros comuns que as pessoas cometem. Mas antes da gente começar rapidinho, só quero me apresentar. Muito prazer, eu sou o Ian, criador de conteúdo aqui da plataforma e aqui nesse canal eu te ensino a criar conteúdo e como você pode monetizar ele, fazendo com que isso se torne a sua profissão ou uma renda extra. Agora é só preciso de 15 segundos da sua atenção que eu quero falar rapidinho que se você precisa de ajuda pra criar conteúdo na internet, fazer lives, configurações no seu canal, eu faço consultorias de serviços completos pro seu canal. Me chama no privado ou alguma rede social aqui abaixo. Vambora! Eu vou começar esse vídeo passando algumas dicas que eu acho interessante pra você escolher o seu nome e no final, é muito importante que você assista tudo, eu vou te passar alguns erros comuns que eu já vi muitas pessoas que vieram me procurar pra contratar o meu serviço e que eles erram demais e isso afeta muito o crescimento deles. Tudo bem? Vamos lá! Uma dica muito importante pra você começar a busca do seu canal e mudar, colocar o nome dele, primeiro de tudo é verificar se na internet já existe alguma coisa parecida com isso, alguma coisa com um nome igual o seu, porque é muito comum, né? Por exemplo, João aí, tem milhares de Joãos, milhares de Rafaels, Rafaels, não sei como é que chama, mas enfim, tem um monte de tudo, de... agora é Enzo e... como é que é o nome feminino aqui? É Enzo e Valentina? Tem um monte também. Então tem que ver na internet se tá disponível, se já tem alguém muito grande, alguém muito que recebe referência com esse nome, ou então, mais importante ainda, verificar se essa pessoa que tem o mesmo nome que você faz o mesmo conteúdo que você, ou no caso você, o mesmo que o dela, né? Porque ela já é grande. Mas enfim, se essa pessoa tem o mesmo nome que você e faz o mesmo conteúdo que você, a chance de você crescer nesse nicho é muito baixa, porque, pensa comigo, vamos supor que você tá abrindo uma hamburgueria de fast food, lanche rápido, igualzinho McDonald's, e você vai lá e coloca, é... lanche do Mac, né? McDonald's, lanche do Mac, os dois são de hambúrguer, os dois são de coisa rápida, comida rápida, comida que faz mal, comida barata, qual que você acha que vai ter mais destaque? Mesmo que o lanche do Mac seja muito gostoso, ele vai ter que vender muito, mas muito, pra poder superar o McDonald's, é claro que eu tô falando de uma hipótese aqui, tá? É muito difícil algum fast food que não seja o Burger King ficar pau a pau com o McDonald's, né? E eu prefiro muito o Burger King, então também aqui, comenta aqui abaixo o que você prefere, Burger King ou McDonald's? Vai ser interessante saber essa rivalidade aí. Bom, vamos lá, continuando agora a nossa lista. Continuando com a parte de nome, de verificar se já existe, é muito importante que você coloque algum nome que seja disponível em outras redes sociais também. Pensa comigo, vamos supor que você crie um nome, e aí você tá usando agora só o YouTube, mas daqui a um tempo você resolve fazer live na Twitch, ou live em alguma outra plataforma, ou resolve também começar a postar vídeo curto, que você vai criar sua conta no TikTok, criar sua conta na Twitch, e aí você vai colocar e não tem disponível o seu nome lá, porque alguém já usou, algum fã seu, alguma coisa, já existe lá nessa plataforma. Então, uma dica em relação a verificar de suas redes sociais, é já sair criando tudo o que é conta em tudo o que é rede social. Você faz no YouTube hoje, mas nada te garante que você vai ficar no YouTube daqui a 10 anos, tem que pensar em longo prazo. Nada te garante que você não vai começar a ganhar dinheiro com Instagram, com Twitch, com Twitter, e que então já crie nas principais, mais forte o seu nome e a sua rede social lá, que é muito legal que você tenha esse mesmo nome, porque vai facilitar também a busca pelo seu canal, vai facilitar o alcance. Vamos supor que a pessoa quer me encontrar na minha Twitch, que é onde eu faço lives, ou então no meu Instagram, e ela vai lá pesquisar o meu nome, mas é diferente o meu nome lá. Aqui no meu canal do YouTube é Ian Vorkman. Mas vamos supor que lá no meu Instagram é jogos de PS4, é um exemplo muito nada a ver, mas imagina como é que essa pessoa ia me achar. E agora é uma coisa muito importantíssima, só que eu quero pedir a sua ajuda rapidinho. Se você tá gostando desse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, que aí com isso o YouTube vai recomendar os meus vídeos novos pra você, e você vai ver de primeira mão, beleza? Então vamos continuar agora rapidinho com essa nossa dica importantíssima, que essa cara é muito incrível. Você tem que pensar o seguinte, tem que linkar o seu nome, se você não for usar nome pessoal, não for usar algum nome muito novo, muito original, porque é importante ser original também, é muito importante que você não copie as pessoas, tenha suas ideias próprias, tenha seu próprio conteúdo. Claro, você se inspirar nas pessoas é normal, todo mundo faz isso, mas não é pra copiar, é bom? Seja original. E agora, continuando com o raciocínio do início, é o seguinte, é importante você linkar o seu nome com o que você faz. Como assim, vou te dar um exemplo. Você conhece o canal da Natalia Cury, que é uma das maiores investidoras que fala sobre investimento aqui no YouTube? O nome do canal dela é Me Poupe, tudo a ver com um trocadilho, Me Poupe, e também com poupar dinheiro, ganhar dinheiro, enfim, esse tipo de coisa. Outro muito legal também, Primo Rico, também é de finanças. Outro muito legal e muito conhecido, Ei Nerd, o que esse cara vai falar? Ele não vai falar de o que aconteceu lá na China ontem, não vai falar isso, ele vai falar de assunto nerd, jovem nerd também, gameplay RJ, vai falar de quê? Jogos. Claro que tem outros nomes aleatórios aí que as pessoas criaram que não tem nada a ver com o que eles falam, mas aí é uma ponta fora da curva, acontece. Mas é muito interessante também, se você for falar de alguma coisa, de receita, de cozinha, culinária, de carro, de moto, o que for, coloca alguma coisa que tenha a ver com isso, tá? É legal. Mas cuidado, porque isso também é um erro muito comum das pessoas, eu vou falar isso lá no final do vídeo, pra você entender como que você pode colocar o nome que tenha a ver com o seu conteúdo, mas não ficar preso a ele, porque isso é muito importante. Então vamos embora agora continuar com as nossas dicas. Só pra falar aqui, não sei se você sabe, mas eu mudei o nome do meu canal. O nome do meu canal antes era BroPlayRJ, isso mesmo, BroPlayRJ, que era uma coisa que eu criei com meu amigo, a gente fazia coisa de jogo, aqui era só coisa de jogo, live de jogo, ou vídeo de jogo, tudo de jogo, nada é com o que eu faço hoje em dia. E aí, eu resolvi mudar por vários motivos, eu não vou falar aqui, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, mas eu tenho um vídeo aqui no canal explicando por que eu mudei o nome, e é muito interessante você assistir isso, pra entender que sim, dá pra você mudar o nome sem problema nenhum, mas tem que ser de forma inteligente, tem que ser de forma pensada, pra você não atrapalhar o algoritmo do seu canal. Se você já tem, como era o meu caso, eu mudei com 20 mil inscritos o nome do meu canal, e também, se você tá pensando em criar, é importante você saber disso, porque vai lá na frente, você resolve trocar. Falando nisso, sobre mudar o nome do canal, eu quero saber quem aqui que tá assistindo esse vídeo, me conhecia quando o nome do meu canal era BroplayRJ, e quando me conheceu, quando já era Ian Walkman. Vovô, comenta aqui abaixo isso, pode ser da forma que você quiser, só quero saber mesmo, pra ter uma noção, é pro meu TCC, beleza? Comenta aí abaixo se você conheceu o meu canal, antes de eu mudar o nome, ou conheceu depois que eu mudei o nome. Então o link vai tá aqui na descrição, e aqui no card também, caso você queira ver, o porquê que eu mudei o nome do meu canal, e também expliquei um pouquinho da história do canal, beleza? Vamos continuar agora, e vamos passar agora, para os erros comuns que a galera comete. Começando pelo erro muito comum, é a pessoa colocar número no nome. Ou então colocar, tipo assim, Pedrinho Gameplay, Luanzinho Gameplay 1, 2, 3, Luan com o A do Luan é um 4, ao invés do An. Ou então, por exemplo, um outro erro comum que as pessoas colocam, que esse atrapalha muito. É normal você, talvez você já viu algum nome na internet, que tenha número, tá? Tudo bem, existe. Dá pra ter sucesso assim, não é o número que vai te atrapalhar, mas pode atrapalhar muito quando você é pequeno. Por exemplo, vamos supor que você faz uma collab com alguém que tá começando também, ou tá começando, quer divulgar o seu canal pra galera, aí vai falar, ah, o nome do meu canal, eu falo sobre, eu falo sobre jogos, e você, pra me encontrar lá, você escreve Pedrinho 22. Aí tudo bem, Pedrinho 22 é fácil. Mas aí você pensa, a pessoa pode escrever Pedrinho 22, colocando Pedrinho e 22 com o número, ou então Pedrinho 22 por extenso. Isso também é um erro comum, que as pessoas cometem, porque atrapalha a busca. Imagina se ela coloca Pedrinho 22, com o número mesmo, 2 e 2, e não acha. E se o nome do canal é Pedrinho 22, escrito 20, e depois 2 por extenso. Isso aí é uma confusão, é muito ruim isso. Então isso atrapalha muito o desempenho do seu conteúdo. Então, pensando nisso também, não cometa o erro de colocar um monte de palavra complicada, um monte de nome complicado. Se o seu nome for complicado, o meu nome é de origem europeia, Vorkman. Não é todo mundo que escreve certo de primeira. Eu acho fácil pronunciar Vorkman, não tem muito mistério, mas escrever não é tão fácil assim, tá? Então pensa no seu nome, se ele for um nome muito difícil, tenta botar só o seu nome primário, o seu nome, né, não o sobrenome, colocar alguma coisa que tenha a ver com o seu canal, ou então é, vamos supor que eu não queira colocar Vorkman no meu canal. Vamos supor, eu poderia colocar Crie Conteúdo com Ian, ou então Criando Conteúdo Junto com Ian, sei lá, alguma coisa assim, tá? Não ficou legal esse nome, mas é só pra você entender o raciocínio. Vamos continuar aqui agora. Agora um outro verbo muito comum, gente, que eu falei lá no início, que eu ia falar aqui agora no final, sobre você falar algo que tenha a ver com o teu conteúdo, lembra que eu falei do Me Poupe, Primo Rico, Gameplay RJ, iNerd, esse tipo de conteúdo que meio que no nome já diz o que o canal faz? Então, você não pode pensar nisso, colocar o nome de uma empresa, o nome de uma marca, o nome de um jogo, porque você se prende àquilo. Eu conheço muita gente, até tem um conhecido meu que virou meu amigo, que a gente fez um podcast junto há muito tempo atrás, chamado Minecraft A Depressão. O canal dele é enorme, é muito legal lá no Instagram, tem 70 mil seguidores, mas o cara, ele resolveu fazer outros jogos também na Twitch, que ele fazia live. Ele joga Minecraft, óbvio, faz meme de Minecraft, um monte de coisa, muito legal, página grande, porém, chegou uma hora que ele encheu o saco, também queria experimentar outras coisas, queria alcançar mais gente. E aí, imagina o cara que chama Minecraft A Depressão e começa a postar coisas de Fortnite, de COD, de Warzone, de FIFA, de outros jogos nada a ver de CS, Valorant. Então, é a mesma coisa você ver a galera colocando página de Fortnite, Fortnite Nitro, Fortnite Super. Eu já tive uma página quando comecei meu canal com meu amigo, era Fortnite Bros, Fortnite Bros. E aí, eu comecei a jogar COD, imagina, começar a postar clipe de COD jogando com Fortnite Bros. Então, é muito comum você fazer isso, a gente pensar, se vincular ao nome da marca, a mesma coisa de usar a hashtag com o nome de famoso, é que é a maior burrice que existe, porque você só ranqueia o nome do famoso, não ranqueia o seu. Então, pensa nisso, não se prende ao seu conteúdo, tá? Tudo bem, se for de receita, é muito difícil você começar um canal de receita e migrar para a economia, para a geografia, para jogos, tá? Muito difícil, mas pensa nisso em relação a jogos, principalmente a galera do game, tá? Minecraft, João Minecraft, Rebeca do Valorante, sabe? Valorante Rebeca, sei lá, chutando aqui os nomes esquisitos, mas enfim, você entendeu o raciocínio, né? Então, gente, esse foi o meu vídeo de hoje, espero ter ajudado você do fundo do meu coração, esse vídeo vai entrar na minha playlist Guia do Youtuber, se você não conhece ainda, tá aqui abaixo, tá? Para você criar o seu canal no YouTube e começar a ter sucesso, porque criando o canal no YouTube, você abre porta para tudo que é a plataforma, então, cria o seu canal hoje e já começa a criar conteúdo no que for que você gosta de fazer, beleza? Eu vou deixar um link aqui agora de um vídeo muito interessante para você ver, que é como você definir o nicho do seu canal para você conseguir criar um público, criar um conteúdo, saber o que você vai falar, estratégias para você poder criar um canal inteligente. Tudo bem? Até a próxima, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e lembra de conferir os links que eu deixei na descrição para outros vídeos interessantes para você ver, até a próxima.